conseguir fazer com que a empresa acabasse ganhando aí as licitações. Então, em um município foi aproximadamente 340, 360 mil de prestação de serviço. Outro município a gente ganhou também com aproximadamente 450. E outra empresa também de outro ramo, nós pegamos um registro de preço também anual, 12 meses, e a estimativa ali é mais ou menos um milhão anual. Meu nome é Lilian Cristina Malgarini, eu falo da cidade de Peruíbe, estado de São Paulo. Bom, eu nasci, cresci aqui na minha cidade, moro aqui há mais de 30 anos. Eu me senti insegura diante de não ter tanto conhecimento específico na área de licitação, de contratos, enfim. Então, eu ficava um pouco insegura, ainda mais na parte de impugnação, na parte de realmente participar de um pregão e deixar passar alguma coisa do meu cliente, né? Mas é por isso que eu procurei um curso de especialização mesmo, para deixar essa insegurança um pouco de lado. A dificuldade que eu tive era mesmo de tempo, você ter tempo para se dedicar e fazer os módulos do curso, né? São vídeos rápidos, tem vídeos que você consegue fazer tranquilamente, porém, você precisa ter tempo e dedicação ali, exclusiva, parte do seu dia. Então, para mim, o ano passado, como foi um ano da pandemia, que a gente tinha que dividir computador, tablet, celular, com filho, por conta de aula virtual, aquela coisa toda, todo mundo em casa, né? Então, ficou um pouco mais difícil, a gente acabou... Eu acabei não tendo tempo necessário para fazer, não me dediquei com exclusividade, né? Então, para mim, a dificuldade mesmo foi o tempo, e aí foi o momento que, depois do meio do ano, foi que eu falei que tinha que parar e fazer o curso mesmo. Aí foi que eu me... Em um dia, dois dias ali, eu consegui me dedicar e fazer. A ampliação da carteira de clientes, né? Especificamente nessa área. O ganho de licitações, né? Representando os meus clientes, clientes que tinham dificuldade em ganhar pregões presenciais, né? Também, principalmente, que ainda a gente tem municípios que estão realizando pregões presenciais. Então, assim, foi mesmo a questão de a gente conseguir realmente ter resultados efetivos, né? Conseguir fazer com que a empresa acabasse ganhando aí as licitações. Então, em um município, foi aproximadamente 340, 360 mil, né? De prestação de serviço. Outro município, a gente ganhou também com aproximadamente 450. E outra empresa também de outro ramo, nós pegamos um registro de preço, né? Também, anual, 12 meses. E a estimativa ali é mais ou menos um milhão anual. E, normalmente, eu cobro 6% do valor que a empresa vier a adjudicar no pregão. Eu me sinto realizada e feliz, realmente. Porque tudo que a gente adquire de conhecimento é muito bom, né? Então, como eu tinha uma insegurança, como eu tinha essa necessidade, essa vontade de adquirir esse tipo de conhecimento sobre esse ramo específico, e eu consegui, e eu vejo que hoje eu tenho os resultados efetivos aí, então, é muito gratificante. A gente sempre vai querendo mais, 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 especializando, conhecendo mais as coisas, indo atrás de coisas novas, né? Para a gente poder sempre estar crescendo. O que vale muito a pena. Não só a questão de custo-benefício, benefício, mas por ser um curso, assim, que você pode fazer a qualquer momento, né? Mas tendo a sua dedicação, não é só porque é online que você vai deixar passar alguma coisa. É muito importante você ver todo o curso. E a professora Flávia, ela é muito didática, muito objetiva, como eu falei anteriormente, ela tem uma excelente didática para como ensinar os alunos ali de uma forma fácil, de uma forma clara. O retorno também é muito bom, porque quando eu tive dúvidas, eu encaminhei minha pergunta e ela me respondeu de pronto, tirou as minhas dúvidas, né? Então, não é um curso que você faz sozinho. É um curso realmente que você tem ali o retorno do professor, você tem todo um suporte ali e são questões realmente atualizadas, são questões que você tem... A teoria e a prática não é só teoria, é prática também. Então, tudo que você vê, você consegue praticar junto com a professora Flávia. Então, acho que quando você tem a teoria a praticar junto, você absorve muito melhor, né? Tudo que você está aprendendo. Então, quem tem necessidade, quem tem vontade e puder, eu acho que é um curso que vale muito a pena. Eu recomendo 100%. Obrigado. Obrigado.